Uma vez você falou Que era meu o seu amor E ninguém mais vai separar você de mim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Todo amor que eu guardei Eu não mereço tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Toda a ternura Que eu guardei E ninguém no mundo Vai te ofertar E os teus cabelos Só eu sei Como afagar O meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer Ingratidão Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Só eu sei Só eu sei Vem dizendo adeus Vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Toda a ternura 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 Obrigado.